e fala galera tudo bem aqui é o luciano da casa das antenas de janeiro no vídeo de hoje vamos mostrar como desligar o seu tv box através desse mini teclado nós até fizemos um outro vídeo falando sobre ele mas hoje vamos mostrar como você faz para desligar seu tv box para que não precise utilizar esse controle que acompanha o produto mas antes já se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo com os amigos ative o sininho também para não perder as notificações dos próximos vídeos então vamos lá depois que você já configurou o seu mini teclado nós vamos entrar aqui na Play Store e vamos pesquisar aqui vamos digitar desligar a tela vai aparecer diversos aplicativos eu vou escolher aqui esse primeiro nesse caso aqui já até fiz a instalação mais você pode fazer a instalação depois que a instalação tivesse sido realizada você clica em abrir e para aparecer esse símbolo de desligar só você pressionar aqui para poder desligar observa que o tv box ele entrou em stand by a luz dele ficou vermelha para você ligar novamente é só deslizar o dedo sobre o teclado que ele vai ligar novamente para facilitar na próxima vez que você for desligar eu posso adicionar ele aqui na tela inicial só eu descer aqui clicar no mais e localizar ele aqui e confirmar com ele aqui na tela inicial toda vez que você for desligar o equipamento só vim aqui no aplicativo da ok e apertar um botão para ele desligar novamente então pessoal esse foi um vídeo bem rápido para você tirar essa dúvida você vai precisar usar somente esse controle agora depois de seguir esse passo a passo e esse outro aqui você pode deixar guardado até porque o manuseio dele não é legal então você é para digitar principalmente as letras você tem muita dificuldade então se esse vídeo te ajudou inscreva-se no canal deixe seu like ative o sininho para não perder os próximos vídeos curta também as nossas redes sociais segue lá no instagram no facebook e não perca os próximos vídeos muito obrigado e até o próximo vídeo